E começa agora uma nova edição do Bom, Mau e o Vilão. Miguel Pinheiro já está connosco. Bom dia, Miguel. Bom dia, bom dia. Bons ouvidos o ouçam. Exato. E o Natal foi simpático? No meu caso, ouvidos ligeiramente tapados ainda. Ainda. E não são só os ouvidos, não é? Especialmente os ouvidos. Especialmente os ouvidos. Os ouvidos estão... Às vezes isso é bom, Miguel. Acho que uma voz diferente. É para te ouvirmos melhor? Não puxo por mim, Maria João. Vamos então. Vamos lá, o Bom então. Olha, então, vamos ao Bom. O Bom é Marcelo Rebelo de Sousa. Há dias, Lacerda Salles, deu uma entrevista ao Expresso, onde falou assim um bocadinho mais sobre o caso das gêmeas. Admitiu finalmente o que toda a gente já sabia, que sim, reuniu-se com o Nuno Rebelo de Sousa, que lhe falou sobre o caso. Mas depois, além dessa confirmação pífia, arrancada a ferros, não disse muito mais, não se lembra de nada, e pelos vistos, vejam lá, ainda não arranjou um minuto para falar com a secretária sobre o assunto. Nem sequer para desejar um Feliz Natal e depois, no final, ter só assim uma pergunta rápida sobre, olha, será que eu, há uma vez lhe pedi para mandar um e-mail ou telefonar para alguém? Não, nada disso. Lacerda Salles continua, portanto, a desconversar e até nos disse que tratou o caso como trataria qualquer outro. Mas, felizmente, pouco depois desta entrevista, o Presidente da República veio esclarecer-nos com a seguinte frase. Quem organizou e fez esse encontro entre Nuno Rebelo de Sousa e Lacerda Salles fê-lo porque não conseguiu chegar onde queria por outro caminho, através do Presidente ou da Presidência. Por isso é que, a seguir, foi tentar outra coisa. E Marcelo Rebelo de Sousa, como vemos, não tem dúvida nenhuma de que Nuno Rebelo de Sousa foi falar com Lacerda Salles mesmo para meter uma cunha. E, vá lá, pelo menos, há uma pessoa e todo este episódio lamentável que está a falar de forma clara, ao menos isso. Pois, e lá vão as relações familiares também neste caso, não é? Não se pode ter tudo, de alguma maneira. Imagino que sim, mas, realmente, quando uma pessoa escolhe ser Presidente em vez de ser, sei lá, pedreiro ou operador de caixa de supermercado, sabe que essa escolha tem custos, de facto. Sem dúvida. Marcelo está disposto a pagá-lo. Então, e quem é o Mau? Olha, o Mau é Mariana Mortágua, a líder do Bloco de Esquerda, decidiu mostrar-se muito pia numa mensagem de Natal, onde se conduía com o facto de, vou citá-la, este ano não haver celebrações de Natal na cidade de Belém. No vídeo do partido, Mariana Mortágua fala sobre a cidade onde a tradição cristã acredita ter nascido Jesus. E só faltava mesmo, de facto, estar ali, estar ali completamente, ali já, a rezar. Cara, só faltou isso. Falou também no pior Natal de todos os tempos, e eu achei interessante, porque normalmente o Bloco não está nada preocupado com as celebrações da Igreja, e quer mesmo estar o mais longe possível delas. Há até aquela frase célebre, dita há anos, num dia de grande nevoeira em Almada, quando o Cristo Rei estava escondido na bruma, Joana Mortágua escreveu no Twitter isto, Joana, não Mariana, não sei se isto é politicamente incorreto, mas gosto quando não se vê o Cristo. E o Bloco é assim, em Portugal as celebrações católicas são péssimas e são um sinal de opressão, lá longe, em alguns sítios, as celebrações católicas são ótimas e são uma arma para atacar Israel e o Ocidente, sendo que, atenção, se Mariana Mortágua está tão preocupada com as dificuldades dos cristãos em celebrar o Natal, eu posso lhe dar uma longa lista de locais no mundo onde estas celebrações são oprimidas e onde o cristianismo é perseguido. Eu posso dar-lhe essas indicações e depois Mariana Mortágua pode, se calhar, não sei, juntar-se ao Cardeal Patriarca para falar sobre esse assunto, já que está tão pia. Vamos a isso. Pois, mas de uma forma ou de outra esta fé é sempre aí à mão para ser utilizada, sobretudo em períodos eleitorais, não é? É, foi mesmo muito interessante o Bloco de Esquerda convertido este ano, foi, de facto, muito interessante. Portanto, o mau é Mariana Mortágua. De quem é o vilão, Miguel? Olha, o vilão é a iniciativa liberal. Há dias, por falar em pessoas pias, há dias no programa da CNN Contra Poder, onde é comentador residente, Sérgio Sousa Pinto, estava a analisar a nova AD e afirmou com graça que negociar com a iniciativa liberal deve ser pior do que arrancar os dentes sem anestesia. Uma boa imagem. Ah, e aí, realmente, as melhores piadas são aquelas que têm um fundo de verdade. Sérgio Sousa Pinto pertence ao PS, como toda a gente sabe, mas até se distingue por elogiar várias vezes a IEL, e, aliás, nesse mesmo programa, disse que Carlos Guimarães Pinto era um dos melhores deputados atuais. Além disso, Sérgio Sousa Pinto é um socialista com cabeça própria, que sempre criticou as lideranças do seu próprio partido e que nunca se calou por cargos. Não sei se a iniciativa liberal tem noção disto. Nos partidos, as pessoas criticam as lideranças e, pois, continuam deputados. Acontece. Sérgio Sousa Pinto criticou muito estas lideranças e continuou no lugar de deputado. Mas, mesmo assim, mesmo sendo Sérgio Sousa Pinto uma pessoa com estas características, a iniciativa liberal achou que a melhor coisa que tinha a fazer neste Natal era, na sequência do programa, publicar dois tweets, não um, mas dois tweets, onde trata Sérgio Sousa Pinto como se ele fosse o exemplo máximo do PS agarrado ao poder. E, realmente, esta iniciativa liberal está numa deriva de autossuficiência e autoconvencimento que pode acabar muito mal porque esta iniciativa liberal acha que é muito pura e que os outros são todos muito sujos e, portanto, olha, passou o Natal Género Grint à procura de um tweetzinho para ir chatear o Sérgio Sousa Pinto porque ele teve a audácia de fazer uma graça crítica no programa de televisão. Não, não vamos deixar isto passar em claro. Vamos arranjar aqui dois tweets para mostrar que nós somos muito puros. Oh, pessoal, por amor de Deus. Pois é, ou isso ou ir ao dentista, não é? Sim, sim, ou isso, ou ir ao dentista. O bom desta terça-fara é o Presidente da República, o mau é Mariana Mortágua e o vilão de hoje é a iniciativa liberal. parça-fara Mariana e do Mariana e do Mariana e do Mariana e Mia